Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal BRTV Notícias. Acaba de chegar uma triste notícia envolvendo uma querida atriz da televisão, mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscrevam no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Pois bem, pessoal, desde que o ano de 2021 começou, diversas perdas entre famosos em decorrência de câncer foram noticiadas. Nesta sexta-feira, outra perda entre os artistas foi notificada para a tristeza dos admiradores de uma famosa americana. Desta vez, foi a atriz Melissa Yandel Smith, que teve falecimento confirmado aos 64 anos de idade. Melissa se tornou conhecida por atuar no longa-metragem de Normand, que ganhou o prêmio de melhor filme no Oscar de 2021. A informação foi divulgada através do obituário do jornal americano The New York Times. De acordo com o portal de notícias, Melissa faleceu no último dia 7. A causa do falecimento da atriz ainda segundo o portal foi um câncer. A famosa estava cercada por amigos, o filho e um irmão quando partiu. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares da querida atriz que se foi. Fica aqui os nossos amigos, fãs e familiares da querida atriz.